Eu fiquei com nojo de homem, eu tenho nojo de homem, entendeu? Tem hora que eu vou sair, pode perguntar a minha família que eu vou sair, se chegar alguém perto de mim eu dou crise, eu dou pânico. Esta foi apenas uma das vítimas do ginecologista preso preventivamente em operação da Polícia Civil. Fábio Guilherme da Silveira Campos, 73 anos, um médico com muitos anos de atividade, um senhor idoso já, que atendia aqui no Ciams Novo Horizonte, região sudoeste da capital. Ginecologista, na rede pública de saúde, ele fazia os atendimentos ginecológicos de pré-natal das mulheres gestantes que mais precisavam, aquelas que inclusive, talvez até não teriam dinheiro para bancar um sistema particular ou mesmo um plano de saúde. Ele fazia o atendimento das mulheres pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Era um médico até querido por funcionários aqui do estabelecimento da unidade básica de saúde. sob nenhuma suspeita, até que o companheiro de uma das pacientes do doutor resolveu vir até aqui e fazer o que o vídeo mostra. Na hora da emoção, eu fiquei muito abalado. Antes de ter essa atitude, eu consultei minha mãe. Ela já falou para mim que já passou por isso e que na época não teve coragem de contar e para não duvidar da palavra da mulher. Eu tive seis consultas com ele. E desde a primeira consulta, ele já fazia umas brincadeiras meio estranhas. Ele me tocou de um jeito que eu não gostei. Eu me senti horrível naquela hora. Eu me senti muito nojo dele. Então, perante a todo esse acontecimento, eu tive essa... não sei se foi um ato correto, né? Mas eu tive esse ato para defender minha família. Depois que o homem toma essa atitude drástica, revoltado, porque o doutor Fábio teria abusado da mulher dele ali durante o atendimento, o homem foi encontrado pelo pessoal da Guarda Civil Metropolitana. Claro, a GCM tomou a atitude que tinha que ser tomada. Um funcionário público municipal foi agredido dentro da unidade de saúde. Eles prenderam o homem. Isso virou notícia, inclusive na tela da Record TV Goiás. E depois disso, o médico Fábio Guilherme, que era tido como um médico sem nenhuma suspeita, um ginecologista que atendia na rede pública de saúde, ele se torna centro de uma investigação. Ele é preso e mais vítimas começam a aparecer. Não havia sido divulgado nenhuma imagem, nenhum nome do médico, apenas o local onde se deram os fatos lá com o acontecido com o marido daquela vítima. E já naquele mesmo dia, algumas pessoas procuraram já a delegacia da mulher, já nos dando o nome, inclusive, do médico. Então, ali naquele momento, a Polícia Civil soube que não seria um fato isolado. O modus operandi do ginecologista parece ser sempre o mesmo. Sempre tinha piadas íntimas, brincadeiras de péssimo gosto. E um fato que chamava bastante a atenção delas é que ele não usava luvas. Então, isso foi um ponto que acendeu o alerta nas vítimas mesmo. No caso, em 2018, ele começou com conversas inconvenientes. Depois, o abuso de verdade. Ele pediu para eu tirar minha roupa todinha, para eu me deitar na maca, porque ele ia fazer o toque nos meus seios. Aí ele colocou o nariz na minha parte íntima e na hora eu fiquei em estado de choque, né? Eu não gosto de lembrar, por isso que eu não fiz. Eu cheguei a chamar assistente social, só que eu não tive muita assistência no hospital. A mulher conta que depois disso, o médico a perseguiu. Mexeu na ficha dela. E por não ter feito o pré-natal, ela não conseguiu realizar o parto na maternidade pública. A vítima passou por sérias complicações. Até uma hemorragia. Depois que o caso saiu na TV e na internet, várias possíveis vítimas do médico Fábio Guilherme da Silveira Campos começaram a aparecer. Esta moça fala que foi abusada por ele em 2010, quando tinha somente 15 anos. Já esta outra, em 2011. Na época, ela também era menor. 16 anos. Os relatos seguem. São vários. Neste mais antigo, a mulher relata que foi abusada pelo médico 16 anos atrás. Muitas citam o Conselho Regional de Medicina por não fazer nada para parar o profissional suspeito de abuso. No Conselho, ele já respondeu a um procedimento quase 30 anos atrás. Na época, ela não deu andamento em âmbito criminal, porém, denunciou o médico no órgão, no Conselho, no CRM. E lá neste relato, no Conselho, ela relatou, ela e mais uma outra mulher narraram toda essa dinâmica sexual praticada por ele. O médico deve responder por vários crimes até agora. E este número pode aumentar. Acreditamos que não são vítimas isoladas, que vão aparecer muitas outras pessoas. E a represália que a polícia, que a justiça pode dar para ele, depende do maior número de vítimas. Então, quanto mais vítimas identificadas, quanto maior o número de inquéritos, procedimentos que ele responder, maior será a punição. Apesar de Medicina